Recentemente Demon Slayer, a segunda temporada, saiu na Netflix dublado e nesse vídeo eu estarei explicando melhor sobre toda essa história aí envolvendo a Netflix e a segunda temporada de Demon Slayer. Mas para vocês entenderem melhor galera, eu peço para ficar até o final do vídeo, desde já deixar seu like e se inscrever no canal do Buck nessa tropa nerd você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e deixar seu like. A minha meta para esse mês de julho é bater 50 mil inscritos, conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês podem estar me ajudando a bater essa meta. A meta de visualização para esse vídeo galera é de 5 mil visualizações e de 100 likes, conto com a ajuda de todos vocês. E lembrando que quando eu bater 50 mil inscritos eu vou fazer a divulgação de 10 canais que são inscritos aqui no canal do Buck, que são canais ativos aqui, que sempre comentam, compartilham o vídeo e estão assistindo todos os nossos vídeos aqui no canal. Obviamente se você é fã de Demon Slayer e de qualquer outro anime, não saia desse vídeo sem antes se inscrever. Falado tudo isso, bora começar. Bom galera, eu já tinha lido aí informações antes do lançamento da segunda temporada dublado na Netflix, mas eu não quis trazer aqui para vocês porque fiquei meio receoso contando aí com toda essa história. Mas aí, resumindo a vocês, sim, temos disponível a segunda temporada dublado na Netflix. Bucky, como assim? Isso mesmo, a segunda temporada, mas somente com o primeiro split core. Bucky, como assim o primeiro split core? O arco aí é do trem infinito que vai estar dublado na Netflix. Não tem no momento o arco do distrito do entretenimento, eles só compraram atualmente o arco do trem infinito com os 7 episódios dublados. Eu assisti, está perfeito, perfeito, perfeito. E como eu havia falado em outros vídeos para todos vocês sobre isso, é sobre quando a Netflix trazer o anime da segunda temporada de Demon Slayer, eles não vão trazer o filme. Porque não tem lógico eles pagarem o filme para depois pagarem o primeiro split core, que seria o arco do trem infinito, que seriam as mesmas coisas. Então o que eles fizeram, realmente o que eu falei, aí acho que eles viram o meu vídeo e quis usar essa estratégia. Que o mais fácil, o mais convencional, seria usar o primeiro split core aí, depois da primeira temporada e foi o que eles fizeram. Tanto que nas postagens que eu via, eles não falavam se eles iam trazer o anime em si dublado, mas somente que traria o anime para a sua plataforma. E no caso, quando você vai assistir, ele vai estar em japonês, legendado e português. Mas daí tem a opção você mudar para o anime dublado, que a dublagem está muito, mas muito perfeita. Se vocês, eu sei que vocês aí que são fãs aqui do canal já assistiram, porque eu sempre trago um antecipado para vocês. Mas eu quero que vocês que já assistiram, dê uma força assistindo, porque isso vai impulsionar a Netflix de trazer logo o segundo split core, que é o arco do distrito do entretenimento. Para a Netflix trazer logo e não ficar demorando aí com as sequências de Demon Slayer, como eles fazem com alguns animes que também somos fãs e assistimos nessa plataforma maravilhosa que se chama Netflix. E atualmente eles não falaram a respeito do segundo split core, que é o arco do distrito do entretenimento, quando eles vão trazer. Mas como eu disse para vocês, se a gente assistisse e nós assistimos aí o anime em si, eles vão ver que está muito impulsionado e vão trazer, no caso, o segundo split core logo. Se ele tiver aí, é um retorno sobre esse primeiro split core. Então, reforçando vocês que são fãs de Demon Slayer, que são fãs aí da Netflix, que gostam de ver animes na Netflix, assistam Demon Slayer, que já está disponível na Netflix com o primeiro split core da segunda temporada, que é o arco do trem infinito. Em breve, galera, eu trairei mais informações sobre Demon Slayer e Kimetsu no Yaiba aqui no canal. Mas para isso eu conto sempre, sempre, sempre com a inscrição, com o like e com o partilhamento de todos vocês. Eu sou o Bucky e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, galera.